Fred, restaurante, olha só, de cara eu tenho que gravar olhando aqui para essas delícias que são novidades da casa. Mas só fica olhando, porque a gente vai falar primeiro do restaurante e depois a gente volta para as novidades. Ed, vamos falar aqui durante a semana. Trabalhamos de terça a domingo, de terça a sexta temos o buffet por quilo, né? Tá, e a lagarte? Isso, todas as sextas a legítima comida árabe e todas as noites o maravilhoso rodízio de pizza, sopas e panquecas. Sensacional, e agora a gente vai falar dessa novidade que só tem aqui no Fred, restaurante, gente, que é aqui, Fred Gatô Kit Kat. Ai meu Deus, que vontade, né? Eu preciso falar primeiro. Aí a gente tem aqui o Fred Gatô Charge e o Fred Gatô Sensação, que aqui, para essa, vem chegando, né, agora, já vem primavera, acaba saindo do outono, entra na primavera, verão, combina com qualquer estação porque é uma delícia, não é isso? Exatamente, e não pode esquecer também, temos mais parentes sabores de sorvete, Todos feitos com produtos italianos. Eles têm a tradição aqui, né, na Fred, restaurante, você vai encontrar eles que trabalham com esse, com essa marca de sorvete que só vocês têm, ninguém mais tem. Só nós. Sensacional, são mais de 40 sabores para você aproveitar. Gente, só de olhar, né, eu tenho que falar, você tem que vir experimentar essa delícia, além de conhecer os pratos que eles trabalham e o atendimento que é totalmente diferenciado, sem estacionamento com manobrista. Eu, como eu falo, comer aqui, olha, é uma delícia. Convida o pessoal lá em casa. Avenida Paulo Facini, 1919, o telefone 2229-6362. Fred, restaurante. Olha, não perde tempo, gente, ó, vem, delícia. Hum!